Olá pessoal, neste vídeo mostrei para vocês este lançamento da Zemsmart. É uma fechadura digital. Ela é da plataforma Tuya, você poderá adicionar no aplicativo Tuya Smart ou no Smart Life. Você poderá abrir pela biometria, por senha, por tags, e também pelo aplicativo. E ainda conta com uma campainha integrada. Então bora para o vídeo para conhecermos em detalhes esta fechadura da Zemsmart. Antes de começar este vídeo eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, também me siga no meu Instagram, eu deixo o link na descrição do vídeo. Caso tenha interesse em comprar este produto, eu também vou deixar o link aí abaixo. Este é o modelo A270-5050, que é a medida da parte interna do mecanismo. Produto Tuya Zigbee. A fechadura vem muito bem protegida. Olha só que bacana. E aqui estão todos os acessórios. Tem aqui manual de instrução, com passo a passo aqui de como fazer a instalação e a integração no aplicativo. Um gabarito para você fazer a fixação, é só colocar na porta, fazer as furações. Parafusos para fazer a fixação. Há vários tamanhos, por exemplo, esta daqui é para a porta de 40 a 50 milímetros. De 35 a 39 milímetros. E de 51 a 60 milímetros. Ou seja, dá para colocar em vários tipos de portas. Então, vem vários acessórios para você fazer a instalação. Este aqui vai no batente. Estes dois. Mais proteção. Este é o mecanismo interno. Vem duas tags para fazer o desbloqueio. Muito bem protegida. E muito bonita esta fechadura da Zem Smart. Parte de bloqueio. Este risco aqui é somente do plástico. Então, vem tudo protegido com o plástico. Depois que você fizer a instalação, só retirar os plásticos. Aqui é a parte toda emborrachada. Esta aqui é a parte interna. A parte externa. Também toda com plástico. Ela tem uma campainha. Para você fazer as tags. E aqui para você colocar a senha. Todo o touch. Aqui é a biometria. Aqui na parte inferior. Chaves caso você fique sem bateria. Você consegue abrir diretamente por aqui. Uma porta micro USB. Serve para uma carga de emergência. Para liberar a biometria. Tags ou as senhas para fazer o desbloqueio. É só fazer a furação. E fazer a instalação. Ela é reversível. Você pode instalar em porta que abre para a esquerda. Ou para a direita. Basta estirar este parafuso. E mudar a ordem dele. Basicamente é isso aqui. Uma fechadura muito bonita. Olha só. E legal. Zigbee. Este modelo é a pilha. Para você colocar as pilhas. Ela vai ficar nesta parte interna. Não tem parafuso para você retirar. Nem nada. Então é só puxar. Usar até a própria chave. É só destravar. Com cuidado. E as pilhas ficam aqui. Vai quatro pilhas AA. E aqui em cima tem o botão de reset. Depois que fizer toda a instalação. Coloca as pilhas. E coloque a proteção. Novamente. Só encaixar. Basicamente é isso. Sinceramente. Me surpreendeu a qualidade desta fechadura. Vou fazer a instalação dela. Para a gente mostrar mais. Dentro do aplicativo. As funções dela. Vou fazer a instalação neste monstruário. Como já tenho ele adaptado para algumas fechaduras. Vou aproveitar. Não precisa fazer esta quantidade de furos que tem aqui. Basta você seguir o gabarito. Colocar na sua porta. E fazer os furos correspondentes. No caso seria. Um furo em cima. Outro embaixo. E outro aqui no meio. Para passar ferrolho de um lado para o outro. E um outro para passar o cabeamento. De um lado para o outro. Então eu vou utilizar este mesmo rasgo aqui. Para passar o cabo. Que vai do lado externo para o lado interno. Deixei já fixado. Para facilitar aqui no vídeo. Para fazer a fixação. Primeiro só escolher. Qual que vai ser o ferrolho aqui. Que vai ultrapassar a porta de um lado para o outro. Como eu mostrei no unboxing. Já tem vários tipos. Esse aqui de 51 a 60 milímetros. A espessura da porta. O meu modelo é este daqui. Que é de 35 milímetros. Tem também de 40 a 50 milímetros. Basta você encaixar. Tem esta trava. Só folgar a trava um pouco. Dos dois lados. E aí ela vai ser encaixada. Pronto. Encaixou. Só soltou. E aí ela não solta mais aqui. Então está fixada. Atente também a posição. Porque se a porta abre para a esquerda ou para a direita. Você vai ter que ajustar. Só se atende a esta posição. Beleza? No meu caso já está correta. Só passar o cabo de um lado para o outro. Ultrapassar aqui também no central. Pronto. Ficou bem rente. Olha só. Borracha aqui presa. E ficou desta maneira aqui do outro lado. Agora é só fazer a fixação do lado interno. Foi feita a conexão. Agora é só ajustar o cabo. E colocar aqui também. E agora é só colocar os parafusos. Que tudo já vem no kit. Tudo preparadinho. E a porta como é de 35 a 40 milímetros. Eu vou utilizar os que vem no saquinho. Já de 30 a 40 milímetros. Olha só que fechadura bonita. Agora é só colocar as pilhas, fazer os ajustes e adicionar no aplicativo. Vem toda plastificada. Recomendo que só retire os plásticos após a conclusão da instalação. Plástico aqui na maçaneta. Diretamente no touch. Toda plastificada. Colocar as pilhas. 4 pilhas AA. Agora é só fazer o reset e colocar a proteção da pilha. E é esta daqui. Para fazer o reset basta segurar por 10 segundos o botão de reset que tem abaixo das pilhas. Foi resetada com sucesso. Vem aqui embaixo com o ZemSmart. Como é um produto Zigbee. Obrigatoriamente você vai precisar de um hub para fazer esta integração. Vou utilizar este da ZemSmart. Você pode adicionar no aplicativo TuiSmart ou no Smart Life. Vou adicionar no Smart Life. Como eu demorei para adicionar. Ela já não está mais em modo de pareamento. Eu vou aqui no hub. Eu vou adicionar ela. E clicar aqui adicionar sub dispositivo. Para perguntar se o led já pisca. E eu vou deixar pronto. Essa de fechadura é um pouco diferente das outras da TuiSmart para adicionar no aplicativo. As fechaduras TuiSmart anterior até então você apertava. Asterisco jogo da velha. E a senha. Que era a senha de administrador. Que padrão era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui pelo que eu vi é diferente de adicionar. Então você vai fazer o que? Tirei a tampa aqui novamente. Apertar o botão de reset aqui na parte traseira. Até o número 5 começar a piscar aqui junto com o asterisco. Pronto. Está em modo de pareamento. O número 5 aqui apareceu. E o asterisco. Só aguardar. Ela vai encontrar automaticamente aqui no aplicativo. Pronto. Já encontrou. Já mostrou aqui. Apareceu o Zigbee. Dar um concluído. Se quiser alterar o nome, pode alterar. Vou colocar aqui como porta 2. Dar um concluído. Concluído novamente. Agora é só fechar. Fechadura travada. Eu consigo desbloquear remotamente. Basta clicar no meio do aplicativo e segurar. Foi destravado. Aqui está trancada. Aqui na parte inferior tem esse reverso lock. Que é o bloqueio que tem aqui atrás. Então eu consigo ver se a fechadura está travada ou não. Está travada. Vai mostrar aqui no aplicativo que a fechadura está travada. Aí eu não consigo mais abrir por fora. Vou destravar. Pronto. Foi destravada aqui no aplicativo. Mostra a bateria 100%. Alarmes. Aqui em Inrex mostra a abertura da fechadura. Os horários que foram abertos. Seguindo aqui na opção. É Unlock Ace. Tem os usuários cadastrados. Eu consigo adicionar um fingerprint para cada um. Se você captura. Pronto. Fui cadastrado o primeiro dedo. Eu consigo fazer essa captura diretamente no aplicativo. Então agora sim já consigo desbloquear. Você pode ver que está travada. Não abre. Vou dar um dono aqui. Pronto. Eu tenho um dedo cadastrado aqui no aplicando de engenharia. Que é o membro que eu tenho desta casa. Agora vamos testar. Unlocked. Foi aberto. Travado. Unlocked. Destravado. Você quer adicionar mais um dedo. Quer adicionar uma senha. Um cartão. Vou adicionar uma tag ao meu usuário. Vou adicionar. Vai ter um tempo aqui contando para adicionar. Authentication bailed. Pronto. Foi capturado. Pronto. Please swipe your card. Pronto. Agora com o cartão que eu acabei de cadastrar. Isso no meu usuário aplicando de engenharia. Desbloqueado. Se eu quiser adicionar mais um dedo, basta clicar aqui em adicionar. Please place your finger. Vai pedir para você capturar as digitais. Please place your finger again. Please place your finger again. Please place your finger again. Entry passed. Foi configurado mais um dedo. Está com o dedo 3. Só dar um ok. E aí eu tenho as duas digitais cadastradas. Bloqueado. Esse aqui. Abriu. Bloqueado. Mais esse dedo. Desbloqueado. Quer adicionar um temporário também. Passa a vir aqui. Unlocked. Clica em mais. Se é um membro da família. Ou algo temporário. Aí é só você gerar essa senha. E vai aparecer aqui. Você consegue colocar os tempos. De quando vai abrir. Tudo mais. Tem a opção de cenas que eu consigo criar. E tem algumas cenas aqui. Ao chegar em casa. Ao sair. Alarme da fechadura. É família que vai para casa. Que aí você consegue configurar para deixar ela aberta. Só customizar essas cenas que você consegue criar com a fechadura. Aqui em settings. Você pode habilitar o sistema de remoto. Que é aquele que eu mostrei no aplicativo. Se eu desabilitar. Vou voltar. Desabilitar. Voltando. Agora eu não consigo mais abrir diretamente aqui. Pelo aplicativo. Aí eu tenho que voltar aqui em settings. E configurar essa opção. Que é para abrir. E aí as permissões aqui. Quem consegue abrir. Somente o administrador. Ou todos. E sua abertura pelo aplicativo. Por exemplo. Se eu compartilhar com alguém. Quem vai abrir essa fechadura. No caso. Está com os administradores. Eu sou administrador dessa conta. E vai mandar a abertura para cá. E aí foi aberta. Então você pode ver que a fechadura tem uma campainha. Você pode ver que esta campainha. Ela não recebe a notificação aqui no aplicativo. É uma campainha interna ali para a porta. Muitas das outras que eu já testei aí. Tem campainha para você receber a notificação no aplicativo. Que tem alguém chamando na porta. Isso aqui pelo menos não apareceu. Clicando aqui neste lápis. Eu consigo alterar o nome. Eu coloquei como porta 2. As informações do dispositivo. Cenas. Notificação offline. Atualização do dispositivo. Mostra que está na última atualização. Vou deixar para atualização automática. E a última opção que é remover o dispositivo. Vou testar aqui com o usuário. Que não é cadastrado. Para a gente ver os alarmes dela. E aí está mostrando um alarme. Que as digitais aqui não foram compatíveis. Eu testei por 5 vezes. E aí você vai receber um alarme. No momento dos meus testes aqui. Ela não apareceu dentro do aplicativo da Alexa. E nem do Google. Beleza? Só esse adendo aí. Mas é uma excelente fechadura. De acabamento de primeira. Sinceramente. Uma das melhores que eu já trouxe aqui para o canal. E muito bonita também. Fazer meu smart aqui embaixo. Fechadura perfeita. Beleza? Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!